Fala galera, aqui o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez agora vamos com o episódio 20 de Street Fighter do SBT Zangief apareceu, eu na verdade tinha até esquecido que ele existe no universo de Street Fighter Tipo, eu tinha esquecido mesmo, eu gostava desse personagem, eu achava da hora nos jogos, eu via ele lá Mas eu tinha esquecido que ele pode aparecer nesse anime, igual tipo o Blanca, tá ligado? O Blanca meio que pode aparecer nesse anime, mas eu duvido muito que apareça Mas ele pode aparecer, é isso que eu quero dizer, então tipo, hum, tive uma teoria E se o Blanca aparecer versão humana? Porque pelo que eu entendi e li em algum lugar faz muito tempo isso, acho que o Blanca teve um negócio lá que fez ele se transformar nessa criatura Ele não nasceu daquele jeito, então pode ser que a gente veja uma versão humana dele, seria interessante Voltando pro Zangief, achei meio estranha a personalidade dele, mas bom, vamos ver se ele tem meio que uma dupla personalidade, tá ligado? Tipo, ele é bobão assim, mas na hora da luta ele fica sério e fica motivado, tá ligado? Vamos ver aqui, vamos ver nesse episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e inscrever aqui no canal de React O canal de games está aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece E também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem informação, bora lá, para o React Versão brasileira, Master Sound Puxa vida, mas ele é um menino, como é que ele foi dormir no lugar desses? Diga, quem é você? Meu nome é Sangueve, por favor, será que não dá para você ficar quieto? Posso te levar sem brigar? Mas eu nem conheço você Agora, sai da frente Eu tenho que voltar para o hotel Não seja teimoso, moço Só me pediram para carregar você Não vai permitir que eu faça o meu trabalho? Me levar? Mas como assim? Não importa, fique bem quietinho, viu? Ei, calma aí Deixe-me Uh! Olha aqui É melhor você ficar quietinho, moço Eu não quero machucar você Que cara mais idiota E vê se para com essa besteira Eu acho que ele tem uma personalidade dupla, quer ver? Ei! Hum? Mas que demora é essa? Você tem que pegar logo esse cara! Ou não, ele é bobão mesmo Que malerma Sujeito mais mole Deixa que eu pego esse cara Que droga! Eu estou impressionado que esse anime é bem fluido, né? Não, ele não vai parar o carro Ele vai parar o carro Ah, tá Ah, você queria parar o carro Com a força bruta dele Mas foi boa Foi boa Eu não queria fazer isso, moço É ali Ah, o hotel O que é aquilo? Depressa, antes que nos vejam Vamos lá Foge Bom, o hotel não tem ele ponto? É isso mesmo? Ou eles desceram aí Porque realmente viram Que tem alguma coisa estranha Com esses dois Pronto, já pegamos a encomenda Não se preocupe Estamos voltando A encomenda Será que ele está bem? Eu espero que ele não esteja muito machucado Eu queria evitar brutalidade Me fala aí, gente Essa é a personalidade mesmo Do Zangief Que assim, tipo Me decepcionou um pouquinho Confesso que eu estou bem decepcionado Com o personagem dele Porque eu imaginei uma coisa Mas é totalmente diferente Estou tentando salvar o cara ainda Porque se salvar naquela Mas eu sei que ele não vai morrer O que nos surpreendeu é que quando a ambulância chegou Os órgãos vitais dele já não estavam funcionando Mas assim que deu entrada no hospital Ele voltou a respirar Como? Com os negócios que ele fez Só podemos dizer que é um milagre Está só, então? 50% Além de diversas fraturas que ele tem pelo corpo inteiro Também há problemas da região cervical Bela queda, né? Cervical Existe um indício de enforcamento com um fio de arame de aço Ah, é Assassinato Então eles declararam a guerra primeiro Mas por que foram escolher justamente o do Baal? Mas ninguém sabia da nomeação dele para o caso da chá da lua A não ser aqueles que participaram da reunião de ontem Ou seja Vamos lá, pensa um pouquinho Exatamente Todos os participantes ocupam cargos de destaque na hierarquia da Interpol Doutor, o paciente precisa ser transferido para outro hospital imediatamente Absurdo Ele estará correndo risco de vida Ele já corre risco de vida Não haveria risco maior do que deixá-lo aqui dessa maneira Exato Bom, aparentemente dá para confiar nesse policial aí Nesse, provavelmente diretor de alguma coisa, enfim Então, foi aqui que aconteceu o tal festival ontem à noite Hummm Parece que não tem mais ninguém por aqui Caramba, eles já estão aí, olha só Eles chegaram bem rápido Bem, lá vamos nós Só que aqui tá, eu acho que eles não estão mais aí, né Eles estão tipo numa fortaleza que tem o Ken preso do lado, não é? Chega, foi a mesma noção? Será que eu estou muito louco? Nash, você verifica o andar de cima Entendi Eu sei porque esse cara vai morrer, velho, eu não sei porquê Ou vai acontecer alguma coisa com ele Ele não vai ficar inteiro Eu tenho certeza E aí? É muito estranho, não tem ninguém por aqui Mas sabemos que para o hotel eles não voltaram Caramba Mas onde será que aqueles dois se enfiaram? Ah, ele foi para uma ilha, né Ah, agora eu entendi Eu estava confundindo as coisas Agora eu entendi Eles estão tipo numa ilha, deserto O Vega deve estar aí também, não está? Enfim Porque seria bom interrogar o Vega Se ele estiver lá, né Não aí, mas lá Onde será que estou? Ainda ontem Ainda onde estava na praia Meditando E depois o que houve? O que é isso? Ah, acordou o senhor Ryu Ah, quem é? Lamento pelo que aconteceu O pervertido Mas eu tinha ordens expressas Para trazer você a esta mansão Que filmou lá a Chun-Li no ar O anfitrião desta casa Já irá cumprimentá-lo Aguarde um instante, por favor Deixa de papo jurado E vê se aparece logo Que recepção é essa? Me trancando num lugar desses Se eu não me engano Se eu não me engano É o cara lá O pervertido Que filmou a Chun-Li Se eu não me engano Então você, meu anfitrião O que quer de mim? Você acabou de ser escolhido Como é? Pois é Você tem qualidades excepcionais Eis por que você foi escolhido Como um novo membro da Shadow Dá pra parar E levar até a saída Ou então eu saio por conta própria Se quiserem sair daqui Tem que me derrubar primeiro Tanto você Quanto aquele seu amigo Meu amigo? Não vá me dizer que é o Ken Ele está aqui também? Ken Masters é meu convidado de honra Ora, seu canalha O que está tramando? Só respondo essa pergunta Se você me derrubar Tem um primeiro round aí Vai Eu sei que o Ryu vai tomar um pau Mas Não ligo Eles lutando Deve ser interessantíssimo Tenho quase certeza Que ele vai tomar um pau Quase certeza Acertou pelo menos Olha, acertou em cheio Mano, esse cara Ele não tem costela Ou tem tanto músculo Que não chega nem A impacto na costela Porque o tanto de coisa Que ele já tomou aí Na costela E não aconteceu nada Perdão, gente Estou gravando bem tarde Estes vídeos Não, não lute dessa maneira Mostre-me sua verdadeira força Ele quer o Hadouken Aquela força que você desenvolvia na praia O que? Seu canalha Como é que você soube do Hadouken? Isso não vem ao caso Eu sou o Stalker E você não vai sair daqui Enquanto não me derrubar Será que fui bem claro? Muito bem Então já que você faz questão Agora vai sentir na pele Os golpes Vai começar Prepares Sim Checando a escala energética Então eles estão fazendo Meio que um teste com ele Para ver Quanto de energia Ele faz O que é isso? O que aconteceu? A amplitude do campo energético Vai passar dos limites O codificador de turvação Parece um poste Do tamanho do Sr. Bison Quer dizer que o garoto Também possui poderes psíquicos? Não A sua configuração astral é diferente Não são propriamente psíquicos Configuração astral? Mas de onde será que vem Toda essa energia? Francamente É estupendo O que foi aquilo? Não dá para checar o campo energético Não há condições O risco está se tornando cada vez maior Sr. Bison Sr. Bison É arriscado permanecer aí Queira se abrigar por favor Não interrompa Vamos Joque toda essa energia contra mim Será que é ele que está zoando? Talvez O Hadouken Isso aqui parece que não está tão fácil para ele não Não dá para cobrir a energia Extensão da tela de proteção Encerre a experiência Impossível Sem condições para controlar o sensor energético Vai explodir Nossa Já pensou se essa fumaça chama a atenção deles? Isso é bom O cara da cadeira provavelmente morreu e não está nem aí Eu não posso acreditar Foi um desastre Não se afobe, Zolder Sr. Bison, graças a Deus O fã de equipe médica para a mansão dos hóspedes O senhor está machucado Não, não é para mim Sim Depressão Perfeitamente Caraca, velho Ele sempre faz isso, né? Ele sempre desmaia quando ele usa, né? Sujeito formidável E outro, Bison é bizarro Bison bizarro Ele está em pézão Suave Falando assim Manda ambulância Mas não para mim Nossa, quem? Está na hora de ser escapado aí, hein, parça? Você é forte, vai Você consegue Tum Chega Solta ela Ela teria morrido E eu saberia disso Se fizesse um Que significa que tipo Ou ele quebrou o pescoço dela Ou enfim Mas eu acho que ela está viva Não vou matar Xun Li no anime Ele está Alguém me ajude Por favor Alguém me ajude Por favor Então Se ele consegue fazer isso Ele consegue fazer o Hadouken também Então talvez Nossa Ah, qual é? Alguém está me ligando bem na hora, pô Aí não Aí é sacanagem Caraca Caraca Velho Então isso que está acontecendo Provavelmente vai ajudar ele A fazer o Hadouken É Eu ia ter que ser Escapar Mas Mas Isso é bom Isso significa que ele tem Esses brilhinhos aí Esses brilhinhos É Osso Não é falar Mas Isso significa que ele Que há a possibilidade dele fazer igual O O Ryu Caraca, velho Gostei, mano Esse vai ser minha thumb mail O Quem sofrer no E com os brilhinhos amarelos Cara, gostei pra caramba Desse anime Desse anime também Mas eu ia falar do episódio Acabou saindo anime Mas Desse anime também Mano Eu estou em choque Porque, mano Esse anime é muito bom Eu estou com muito medo De como que vai ser no final E isso impactar a nota final Que eu for dar pra ele Mas Eu já estou pensando na nota Que eu vou dar Pra Street Fighter, velho E eu já vou dar O spoiler pra vocês É uma nota muito boa Hum Mas vamos esperar Vamos esperar acabar Não vamos Não vamos ficar foito, não Vamos esperar acabar Eu faço toda a minha análise No finalzinho Dou minha nota E a gente parte Pra Dragon Ball Mas Eu espero muito Que não me decepcione No final Por favor Por favor Street Fighter Porque você está sendo maravilhoso Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Valeu Falei